Agora diga o controle de aterro. não há dor ou sofrimento que Orum não tenha sofrido para ser feliz, e se você não acha que Ira e Orum podem ser felizes desde que a verdadeira face de Neva não seja revelada e ela não vá para a cadeia, curta nosso vídeo abaixo e vamos mostrar nosso número juntos. No novo episódio de Isarete, é de grande curiosidade se Afif saberá que Orum foi baleado enquanto tentava proteger Ira. Que plano Neva fará para se livrar completamente de Ira, qual é o grande perigo que espera por Orum e Ira, Ira morrerá e deixará a série, Kna e Nursa serão felizes, Neva tentará se livrar de Ira e ficar com Orum, tudo isso você encontrará as respostas às suas perguntas em nosso vídeo de análise. Quando Afif descobrir que Orum agiu bravamente para salvar Ira, ela procurará uma oportunidade para expulsar Ira da mansão. No entanto, o amor de Orum por Ira irá mantê-lo vivo. Ficamos sabendo que a bala no coração de Orum ainda está faltando, e isso traz consigo diversas situações de risco. Orum precisará de uma cirurgia e fica preocupado quando não recebe nenhuma notícia sobre o que aconteceu com Ira no processo. Afif, Neva e Priane cooperarão e continuarão a torturar Ira. Estamos impressionados com a postura forte de Ira. No Sai e Kenan fortalecerão seu vínculo passando uma noite romântica. Quando uma bruxa se juntar às duas cobras, a mansão ficará um caos. Embora queiramos que Orum e Ira sejam felizes no novo episódio da série Isaré, como previmos, Afif e Neva irão cooperar e traçar um plano para se livrar de Ira. Enquanto Ira tenta ser feliz sonhando com cenas românticas com Orum, por outro lado, ela terá pesadelos e jamais conseguirá esquecer que eles foram sequestrados. Quando Afif souber que Orum realmente pulou na frente da arma para salvar Ira e foi baleado por esse motivo, ela procurará uma oportunidade para expulsar Ira da mansão. Porém, a única maneira de deixar Orum feliz é sentir que Ira está com ele. Se algo ruim acontecer com Ira, o coração de Orum não aguentará e Orum morrerá antes de Ira. Chegamos ao final da nossa análise, amigos. Não se esqueça de curtir e comentar nosso vídeo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para ser informado sobre nossas novas análises. Até breve. Adeus. Estamos trabalhando duro para fazer esses vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. Assista ao vídeo e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Estamos ansiosos para o seu feedback. Obrigado. Ira e Afif se encontram no banheiro feminino. Porque Ira foi ao quarto de Afif. Dona Afif volta a vagar pela mansão muito zangada. Algo o deixa muito zangado. Mas ele não entende isso. Mais recentemente, Orum e Ira confessaram que cuidamos de tudo e agora estamos realmente casados. E isso deixou Afif muito zangado. Em seguida, Afif chama Ira para seu lado. Ele não pode falar com seu quarto. Ira está com muito medo. O que ela quer fazer? Afif, por outro lado, está muito animado com o que eles vão falar. Espero que Ira entenda e pense que isso não causará dificuldades. Ira vai e bate em sua porta. Dona Afif grita para entrar furiosa. Idira entra na sala. O que Afif vai dizer? Ira vai retribuir? Orum saberá sobre isso. O que Orum diz quando ouve isso? Ela vai ficar com raiva? Vamos continuar assistindo. Olá, fãs da série Isaré. Hoje, faremos nossa análise de emocionante novo episódio da série. Mas antes não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever em nosso canal. Agora vamos aos detalhes do novo episódio de Isaré. Em primeiro lugar, Ira realmente sofre um sofrimento sem fim. Se você pensa que não há dor ou um sofrimento que Orum não tenha sofrido para ser feliz, e se você não acha que Ira e Orum podem ser felizes desde que a verdadeira face de Neva não seja revelada e ela não vá para a cadeia, curta nosso vídeo abaixo e vamos mostrar nosso número juntos. No novo episódio de Isarete, é de grande curiosidade se Afif saberá que Orum foi baleado enquanto tentava proteger Ira. Que plano Neva fará para se livrar completamente de Ira? Qual é o grande perigo que espera por Orum e Ira? Ira morrerá e deixará a série. Kna e Nur-Sah serão felizes. Neva tentará se livrar de Ira e ficar com Orum. Tudo isso você encontrará as respostas às suas perguntas em nosso vídeo de análise. Quando Afif descobrir que Orum agiu bravamente para salvar Ira, ela procurará uma oportunidade para expulsar Ira da mansão. No entanto, o amor de Orum por Ira irá mantê-lo vivo. Ficamos sabendo que a bala no coração de Orum ainda está faltando, e isso traz consigo diversas situações de risco. Orum precisará de uma cirurgia e fica preocupado quando não recebe nenhuma notícia sobre o que aconteceu com Ira no processo. Afif, Neva e Priane cooperarão e continuarão a torturar Ira. Estamos impressionados com a postura forte de Ira. No Sa e Kenan fortalecerão seu vínculo passando uma noite romântica. Quando uma bruxa se juntar às duas cobras, a mansão ficará um caos. Embora queiramos que Orum e Ira sejam felizes no novo episódio da série Isare, como previmos, Afif e Neva irão cooperar e traçar um plano para se livrar de Ira. Enquanto Ira tenta ser feliz sonhando com cenas românticas com Orum, por outro lado, ela terá pesadelos e jamais conseguirá esquecer que eles foram sequestrados. Quando Afif souber que Orum realmente pulou na frente da arma para salvar Ira e foi baleado por esse motivo, ela procurará uma oportunidade para expulsar Ira da mansão. Porém, a única maneira de deixar Orum feliz é sentir que Ira está com ele. Se algo ruim acontecer com Ira, o coração de Orum não aguentará e Orum morrerá antes de Ira. Chegamos ao final da nossa análise, amigos. Não se esqueça de curtir e comentar nosso vídeo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para ser informado sobre nossas novas análises. Até breve. Adeus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus